Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FelipeMG, eu sou o Felipe e galera, no vídeo de hoje a gente vai estar aqui instalando a placa de captura Escape 323, a gente vai fazer a instalação e teste de qualidade. Você curte esses vídeos, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativando o sininho para você não perder os futuros vídeos. Bem, e vamos lá, eu vou deixar aqui com vocês um vídeo que basicamente é o vídeo onde eu instalo essa placa no meu PC. Vamos lá, aqui o meu PC já está aberto, certo? Eu já abri ali, já desparafusei o que tinha de desparafusar, e está aí a placa de captura Escape 323 que vai para o meu amigo aí do canal Impact GP, certo? Ela é uma plaquinha PCI bacana, certo? Eu vou ver se eu comparo ela no futuro com a 324, tá bom? Em breve vai ter esse teste para vocês. E ela é diferente, como assim? Ela é um pouquinho maior, ela só tem uma entrada e uma saída, tudo HDMI, né? Uma entrada HDMI e uma saída HDMI, significa que ela não tem entrada e saída de áudio, tá? Separada como a 304, mas eu vou trazer para vocês num comparativo específico. Ali eu conectei ela no extensor PCI que eu tenho no meu PC para deixar a placa de captura mais distante possível da minha placa de vídeo, né? Assim não atrapalha o resfriamento da placa de vídeo e eu escoro a minha placa de captura com esse pedacinho de... Não sei como é que é isso, um caninho, né? De bobina, né? Dessas máquinas de imprimir, né? Só para ela realmente não ficar em falso ali e eu dar conta de parafusar e ela não ficar balançando ali dentro do PC, tá? Só falta parafusar tudo aqui e vamos para as conexões atrás do PC. É bem simples, só existe uma entrada de vídeo e uma saída. A entrada de vídeo é aquela do canto, essa que eu estou conectando o meu Xbox. E a saída de vídeo é onde eu vou conectar esse cabo agora, tá? Que está indo para o meu monitor secundário, beleza? Beleza? Dito isso, já feita a instalação certinha, é só parafusar, fechar o PC e a gente já vai aqui para o OBS para a gente fazer a configuração dela no OBS. Seria a instalação dela na parte de programas, beleza? Vamos lá. Beleza, galera? Estamos aqui já no OBS, como vocês podem ver. Eu só estou apenas com essa cena que eu chamei de cena 2 e com o grupo aqui da minha webcam, tá? Olha lá, beleza? Então vamos lá. Para adicionar ela, vocês têm que ir aqui, no mais, adicionar um dispositivo de captura de vídeo. Vou nomear ela aqui de 323, certo? E vou colocar aqui, eu acho que ela é a segunda, tá? Por quê? Porque eu estou com duas YH aqui no meu PC. Vamos ver. Sim, ela é justamente a segunda, mas no seu caso aí, provavelmente você vai estar só com uma, né? Só com uma no seu PC, então não vai ter problema nenhum, correto? Então aqui, ó, para configurar ela, então vamos lá. Ela já está aqui. Vou colocar aqui o tipo de resolução personalizado, certo? Vamos aqui na resolução, colocar aqui 1080p, como eu estava pedindo. E está aí, já está na tela a imagem da placa de captura, certo? Eu vou aqui em 60, vou gravar em 1080p 60 e vou dar um OK, certo? Ó, esse padrão que eu estou gravando aqui, ele está no 1440, tá? Então posso esticar aqui, assim como eu poderia deixar ela ali, ó, no 1440p também, se eu quiser, tá? Aqui, ó. Está vendo? Posso deixar ela também no 1440p, só que como eu tinha aumentado, né? Aí aqui, ela fica assim, fica certinha, né? Eu vou acelerar o carro aqui, ó, para vocês verem que o som não está saindo ainda, tá? Não está saindo ainda o som, tá? E vocês também não estão me vendo, né? Então o que eu vou fazer aqui? Vou arrastar ela para baixo do grupo aqui da webcam, ó. Prontinho. Vocês já estão me vendo agora, né? E para a gente configurar aqui a parte do som dela, fazer ela dar som aqui no OBS, sair ali, ó, nesse desktop áudio, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui no Windows aqui, né? Na barrinha aqui embaixo, clica aqui em alto-falantes, né? Você clica ali com o botão direito do mouse, vai até abrir configurações de som, vai abrir aí a configuração do seu PC, você vai ali, ó, painel de controle de som, vai em gravação, né? Acha aqui a sua placa, né? No caso aqui, ó, YH Live Game Hall, né? Vou entrar aqui, vou na abinha escutar. Olha, escutar o dispositivo está desmarcado, por quê? Porque é a primeira vez que eu coloque ela aqui no PC, né? Então não tinha configurado isso. Vou dar um aplicar. Apliquei. Vou dar um ok. E aqui, ó, vocês vão ver, ó, ó, já subiu a barrinha ali, ó, ou seja, já tem som do carro, tá? Já tem som do carro, ó, tá vendo? Já tem som do carro. Pode dar um ok, pode fechar essa configuração e está aqui no OBS, ó. Ó, já está com som. Então agora vamos para o teste de qualidade dessa placa de captura. Beleza, então, galera, tudo pronto aqui, né? Eu tive de mudar, tive de andar um pouquinho no jogo porque estava mostrando as músicas, né? E, bem, vamos lá testar a qualidade dela aqui e ver do que é que ela é capaz. Por isso eu vou tirar a minha facecam aí da tela, beleza? Mas eu continuo falando com vocês. Eu consigo notar que ela parece ter um pouquinho de tom de amarelado, sim, como é padrão das S-Cap, porém é muito pouco comparada com as anteriores, né? Isso eu falo com base no que eu vejo branco, tá? Se vocês conseguirem enxergar um pouquinho de amarelado no branco, é porque realmente está com o amarelado, tá? Escolhi o carro branco até, esse é um dos motivos. Olha aí, é do nada, sim. Caraca. As cores dela eu acho bem viva, né? Eu achei bem viva. O que importa numa placa, né? Ah, agora ninguém me segura, ó. Chegamos no asfalto aqui, pô. Olha, era pra ser uma curva perfeita, né? Se não tivesse esses dois ali. Ah, resolveu todo mundo me passar agora. Tá bom, viu? Nossa, realmente é muito bonito, viu? Não só o jogo, né? A captura também eu achei bem fiel, né? Tá no 1440p60. Obviamente que esse jogo aqui não roda em 1440p, né, galera? Mas eu gravo nessa resolução em FPS pra gente não ter muita perda. Beleza, galera, vocês viram aí, né? Eu deixei uns trechinhos aí bem legais pra vocês verem. Eu acho que as cores estão bem, mas bem fiéis mesmo, né? Ao jogo, sem contar a qualidade também, né? Qualidade de captura simplesmente fantástica, olha. Isso no 1440p60, né? Nitidez também tá muito boa, tá? Não deixa a desejar. Dá pra ver ali, tipo, os microfrisos ali no painel, ó. Tá vendo? Acima ali dos velocímetros ali, dos medidores, né? Não sei o que que é isso. Certo? Realmente tá muito da hora. A captura ficou muito, muito, muito boa. Pelo menos na minha opinião. Beleza? No mais, galera, é isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Só mesmo um teste de... Instalação e teste de qualidade. Aí, da ESCAP323. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativando o sininho pra você não perder os futuros vídeos. Ah, lembrando, o link das placas de captura sempre fica aí na descrição. Se você quiser comprar, compre lá no melhor preço, direto com o fabricante, no AliExpress, e ainda paga uma comissão pro canal sem você gastar nada mais por isso. Demorou? Tamo junto e... Valeu!